Bom dia, uma boa segunda-feira. Estamos vivinhos em Cristo Jesus e Deus nos fez dotado de honra. Então hoje, nessa segunda-feira, nós vamos olhar para nós mesmos e falar, Deus me fez dotada de honra. Sou vitoriosamente completa ou completamente vitoriosa. Assim Jesus me vê. Olha para o espelho. Começa a dizer isto, porque nós vamos iniciar a segunda-feira com louvor de Salmos, o capítulo 26. Salmos é o espelho da alma. Então nós vamos louvar e vamos orar pelo capítulo 26. Oração de uma pessoa inocente. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julgo os meus desejos, os meus pensamentos, pois o Teu amor me guia e a Tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do Teu altar, junto com os que Te adoram, cantando o hino de gratidão e falando das Tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a Tua glória. Não me destrua junto com os que não querem saber de Ti. Livra-me do castigo que recebe os assassinos, aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo, tenho compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus. Ó Senhor. Amém. Esse livro, esse capítulo é maravilhoso, é forte, porque fala de um homem suplicando, um homem que se sente inocente. E que nós possamos louvar ao Senhor sobre esse tema no dia de hoje. E o versículo que me chama a atenção são dois. São todos os versículos, né? Porque aqui o salmista, ele declara, né, que ele ama, ele ama a casa onde Deus vive. Ele ama a casa onde Deus vive. Nós sabemos que eu sou a casa. Deus não apenas me visita, ele mora em mim. Mas aqui o salmista, ele está direcionando o quê? Ao templo, a casa, a igreja do Senhor. Amém. E também o versículo para fechar, que você se sinta seguro hoje, segura. É o versículo 2 e o 3, para ficar completo no fechamento. Do entendimento. Examina-me e ponha a prova. Ó Senhor, julga os meus desejos e os meus pensamentos. Pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. O segundo dia da semana, você já esquematizou, você já fez o planejamento, como será a sua semana, seus negócios. Estão tudo na agenda ou na sua cabeça. Amém. Então, ali estão os seus desejos, os seus pensamentos. O que vai te guiar é o amor de Deus. É o amor. E a verdade vai te orientar nos teus negócios no dia de hoje. Então, por isso que nós falamos e te chamamos. O Senhor tem me chamado, o Deus Espírito Santo. Ore o livro de Salmos. Faça oração. É um hino. Olhe para o espelho. Fale diante das situações. Fale diante de tudo o que você tem que resolver nessa segunda-feira. O amor de Deus vai te guiar e a verdade vai te orientar nessa segunda-feira. Bom dia. Existe graça nessa segunda-feira.